Oi gente, bom dia pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem graças a Deus, gente, hoje sem maquiagem, tá? Gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês os três erros principais que a gente comete na hora de fazer fotos, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir um favor pra vocês, se vocês ainda não seguem o canal das Amigas, eu vou falar o nome delas, se vocês puderem me dar uma força de lá seguir elas, elas também são empreendedoras, pode ser que vocês já sigam elas, mas quem ainda não segue, dá essa forcinha. A Eva Modas, ela é empreendedora também, ela grava vídeos sobre a rotina delas, novidades que ela chega, experiências que ela tem ao longo do tempo que ela já tem loja, então eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal da nossa amiga Eva Modas. E a Valéria Pink Bueno também, alguns de vocês já podem conhecê-las também. Se você ainda não segue a Valéria também, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá? Pra vocês dão uma forcinha, elas querem chegar ao primeiro 1000k do canal, então eu conto com a ajuda de vocês. Bora lá conhecer o canal dela, adquirir experiências também, aprender, um aprende com a outra. Aí se vocês puderem dar essa forcinha, eu sou muito grato a vocês. Gente, vamos lá então. Vou aproveitar também pra responder algumas perguntas que vocês me fizeram, e depois eu vou falar pra vocês sobre os principais erros que a gente comete na hora de fazer fotografia pra mostrar o nosso look, tá bom? Eu vou olhar aqui no meu computador, eu até coloquei, deixa eu virar ele aqui um pouquinho. Gente, quando a gente fala sobre precificação, ter medo na hora de precificar, deixa eu colocar aqui em disposicionar desse lado de cá, pra mim olhar aqui no computador. Que a gente pensa assim, não, se vender roupa nesse setor, em bairro, é mais complicado, porque tem que ser peças mais em conta. Vou ler um comentário aqui da Jennifer Nobre, que ela falou assim, minha loja é na sala da minha casa, aqui no bairro, e vendo peças até 380 reais. Então, gente, questão de localização, isso não é problema pra você colocar peças mais caras, você investir mais, pode ser dentro do quarto, gente. É a forma conforme você vai oferecer esse produto, que você vai conseguir chegar ao objetivo que você quer. É conforme você mostra esse produto, na escolha que você faz esse produto, que você consegue fazer ótimas vendas, sem a pessoa ter objeções de preço. Agora, cedo mesmo, graças a Deus, começou a sair venda. Já vendi um cardigan hoje, vendi a coleção nova que chegou, já saiu bastante peça. Inclusive, eu separei ali pra fazer foto, porque se não, vai nem pra fotografar as peças, já saiu todas. Ah... Deixa eu ler aqui o comentário da... Sim, a Júlia Fernandes, ela fala assim, Oi, Selma, sempre acompanho os seus vídeos e dicas. Você já faz sorteio, vale compra na sua loja? Se sim, qual o valor você acha que compensa no vale compra? Ó, inclusive, eu vou... Júlia, eu vou fazer sorteio agora, sexta-feira, na loja. Tô planejando pra ver se dá tempo de eu fazer na sexta-feira, porque eu não fiz pro dia das mães. Então, as meninas que compraram do começo do mês até agora, dia 30, vai participar do sorteio. Tem bastante gente. Aí, eu coloquei três sorteios que vai ser. Vai ser um vale compra, dois vale compra, né? Cada vale compra, no valor de 250 reais cada um. E um sorteio vai ser de uma parceria que eu fiz com a Morena Store, aqui da cidade, que ela é uma loja de maquiagem, ela vai montar um kit de maquiagem, um buquê de maquiagem, pra fazer sorteio também, que é uma parceria. O vale compra, no valor de 250 reais cada vale compra, cliente, eu não coloquei quantidade mínima de compra. Acima de 50 reais, 100 reais, elas podiam participar, entendeu? Pra poder, mais pessoas poderem estar comprando também. Então, é 250 reais, então pra mim, é bem viável, porque teve bastante cliente que compraram ao longo desse 30 dias, e vai poder participar do sorteio. E é um valor, sim, bom, entendeu? Pelo ticket médio da loja, e os valores da peça, 250 reais, dependendo da peça que a cliente for comprar, dá pra comprar duas peças de roupa, um look completo, nesse valor de 250. Então, é muito bom. E com isso, eu consigo que mais cliente venha comprar comigo, entendeu? Pra poder participar do sorteio também. Geralmente, gente, dá muito engajamento. Quando você fala que vai ter um sorteio, as pessoas querem comprar só pra poder participar do sorteio. Então, isso é muito bom fazer sorteio na loja. Eu vou fazer na sexta-feira, e eu mostro pra vocês. Ah, gente, e mais uma novidade. Meu uniforme ficou pronto. Hoje eu liguei pra moça, ela vai despachar pra mim. Talvez amanhã, porque hoje Goiânia é feriado. Mas eu acho que ela vai despachar amanhã a garagem pra mim. Quando chegar, eu mostro pra vocês. Eu mandei fazer até blazer. Dessa vez, é diferente. Blazer, as camisas social. Ah, gente, eu não vou falar muito não. Deixa pra quando chegar, eu mostro pra vocês. Ficou muito interessante. Até a cor que eu escolhi. Deixa eu dar uma pausa aqui. Oi, meninas. Voltei. Gente, eu parei porque a moça veio trazer o buquê que vai ser pro sorteio. A menina da Morena Store, da loja Morena Store, ela veio trazer pra mim. E aí eu tive de parar o vídeo, tá? Mas volta aqui. Vamos voltar de novo. Depois eu vou mostrar pra vocês o que que vem nele. Gente, vem muita coisa bonita. E é um kit completo de maquiagem, acessório e tudinho. Voltando a responder as perguntas que vocês me fizeram aqui. Eu vou responder a pergunta agora da Micaela Ferreira. Ela falou assim. O que você acha? Compensa mais viajar ou fazer pedido? No meu caso, fazer pedido tá sendo mais compensativo do que eu viajar. Porque pra mim viajar, eu preciso, no mínimo, mil reais pra mim poder ir e voltar no Brás. Porque eu moro muito longe. Eu tenho daqui pra Goiânia, de Goiânia, pegar outro ônibus. Então, as passagens ficam muito caras. Só de passagem... Ixi, fica quase seiscentos reais só de passagem. Aí tem hotel, alimentação. Então, mil reais, no mínimo. Só pra poder viajar. Fora o dinheiro da compra. Então, gente, aí fica bem puxado. Tem que ter pelo menos quatro, cinco mil reais. E aí, no momento, eu não tô tendo esse valor todo pra poder investir. Então, fazer pedido pra mim fica muito mais viável. Porque os mil reais que eu vou gastar só de passagem, dá pra mim comprar mercadoria. Então, fica muito melhor. Gente, e pra quem quer fazer assessoria no Brás, a Sueli Bernardino faz assessoria no Brás também. A gente tem uma parceria. Quando eu preciso de pegar alguma coisa, eu ligo pra ela, ela pega pra mim. Então, ela faz essa assessoria no Brás. Ela cobra uma taxa, tá? Ela tem um muito bom gosto pra escolher as peças. Ela faz vídeo chamada, te mostra o que você quer, entendeu? Ela faz da melhor forma possível pra poder atender os clientes dela, tá? Caso vocês quiserem, eu vou deixar na descrição do vídeo, o contato dela do WhatsApp. E aproveita pra seguir ela no canal também, tá? Que ela também grava vídeo pro YouTube. Aproveita lá que você pode seguir. Você pode ver como é que é feita essa assessoria. Tem depoimento das meninas que faz, o que elas acham. Então, super compensa. Pra quem não quer gastar fazendo viagem, e ela manda pra qualquer lugar do Brasil que você precisar, entendeu? Ela caça uma forma de mandar via correr, excursão, aí que você escolhe, tá? Deixa eu ver aqui as outras perguntas que tem. Ah, sim. A lindava Maria Pereira, ela perguntou. A jaqueta de couro está na lista de fornecedor? Sim, tá na lista de fornecedor. Caso você não encontra, se você tiver adquirido já, lindava, entra em contato comigo que eu passo pra você, tá? Mas tem na lista sim. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Ela perguntou também. A jaqueta são de São Paulo? Sim. O fornecedor é de São Paulo? Sim. Sim. Eu acho que eram essas perguntas que tinha pra responder. Gente, bora falar um pouquinho sobre fotos. Hoje mesmo eu tô ali, vou fotografar. Vou fotografar também o kit que vai ser sorteado. Vou fazer dois vale-compra, cada um de R$250, que é R$500, aí R$250 pra cada um. E esse kit de maquiagem também, que vai ser sorteado agora na sexta-feira. Gente, e como é que eu faço fotos pra poder fazer vendas? Ó, hoje mesmo saiu o cardigan aqui na loja, que eu tinha feito foto dele no meu corpo. As blusinhas eu fotografei ontem, já saiu também. Inclusive saiu a rosa pink, aquelas de lãzinha, saiu também. Foi a foto que eu postei ontem nos stories, nem cheguei a postar no feed. E erros que a gente, muitas vezes, por desatenção, entendeu, acaba cometendo. Iluminação. É um dos primeiros erros na iluminação da foto. A foto não fica tão nítida. Eu tô gravando aqui, ó, não tô usando ring light. Só a claridade da loja mesmo. A loja é um pouco clara, mas tem cantos da loja que é escuro. Aí é onde eu uso a ring light pra poder dar o foco de luz. Gente, quando a gente não tem iluminação, você pode usar a iluminação do dia. Fotos externa. Ou então caçar o lugar mais clarinho de dentro da sua loja, que fica melhor a foto, entendeu. Se de tudo você não tiver, como? Tem uns refletor, igual tem lá na frente, até um tá queimado ainda, que dá pra você fazer ring light também. Até tinha um daqui, quando tava desocupado, eu usava ele pra jogar o foco de luz. Refletor, que você acha em casa de construção mesmo. Pra sempre precisar de um refletor. Porque ele tem até o pezinho que dá pra você posicionar, entendeu, e jogar o foco de luz também. Que dá super funcionar também, pra improvisar, entendeu. Mas capricha na iluminação da foto. Um dos segundos erros. Fundo da foto, gente. Antes eu não tinha essa percepção, entendeu. Fazia e não reparava o que que tava no fundo da foto. Porque, gente, uma coisa de nada tira a atenção da gente. Você tá olhando pra uma foto e há algo atrás dessa foto. Chama mais atenção do que a foto, pronto. Já não vai ser tão interessante. Então, olha o que que tá no fundo da sua foto. Eu, agora, ultimamente, eu tô usando mais a parede branca. Até eu tirei tudo da parede lá, só pra ela ficar só com fundo branco. Gente, é muito melhor. Melhorou bastante o engajamento no Instagram. Melhorou a questão de venda. A pessoa vê. Vai enxergar só o que precisa realmente ver, que é a peça. E eu consegui fazer muito mais venda com isso. Então, repara bem o fundo. Como que tá o fundo da sua foto? O que que tá chamando a atenção? A roupa ou o fundo? Então, sempre procura fundo mais claro possível. Se possível, o branco. Porque aí vai focar só na peça mesmo em si, tá. Outra coisa também, gente, que é... Sempre a gente dá umas erradas. Cortar a cabeça. Você vai fazer uma foto, você não quer aparecer, você vai e corta a cabeça, entendeu. Não é tão interessante. Então, evita. Não quer aparecer, então usa o manequim, mas... Então, você faz de corpo todo. Não corta a cabeça, não, porque fica... Não fica tão boa a foto, tá bom? Outra coisa também, gente. Foto torta. O ângulo torto. Entendeu? Tem fotos tortas que fica interessante. Mas nem sempre. Observa. Na hora que você vai fazer a sua foto, enquadra o mais melhor possível o celular, entendeu, pra foto não ficar torta. Porque isso também, gente, estraga qualquer foto, né. Então, sempre tá observando se tá certinho a foto. Outra coisa também, outro erro que algumas pessoas acabam cometendo. Roupas amarrotadas. E aparece na foto. Roupas amarrotadas, peça sombreada, quando tá dando sombra, em algum canto tá dando sombra, sempre fica de olho nisso também. Porque estraga a foto, né. Foto muito distante, parece que coloca o celular naquela forma, porque tem ele como se aproximar mais um pouco, e tem ele como mais distante, quando você quer pegar o ângulo todo. E tem aquelas mais... Geralmente eu uso a que pega mais perto. Geralmente as distâncias que eu uso pra fazer as fotos é entre dois metros... Acho que dois metros de distância, um metro e pouco, é o suficiente pra mim conseguir focar a manequim inteirinha. E dá muito resultado. Tanto faz nos vídeos do store, quanto no... Pra fazer a foto mesmo. Pra mandar pro feed. Dois metros de distância. É só você marcar. Quando você vai fazer a foto, marca com a fita no chão. Porque aí você sabe a distância que você quer. Pra ficar mais ou menos todos os iguais. Pra não ficar diferente. Porque muito das vezes a pessoa fala assim, Ah, eu fiz foto, eu posto, posto, mas eu não vendo. Muito das vezes é porque essa foto não tá chamando a atenção do seu cliente. Ele não tá achando nada de interessante. Então, quando você for fazer as suas fotos, capricha, gente. Porque foto vende. Eu falo por experiência própria. Foto vende, store vende também. Ontem mesmo eu postei a foto. Hoje a moça já veio e já levou a blusinha que eu postei ontem. Se vocês for lá no Instagram, dá pra vocês verem ainda. É uma blusinha rosa. Que tá com a saia rosa pink também. A moça veio e levou só a blusa. Ela só não levou a outra branca porque ficou meia curta pra ela. Mas foto vende. Quando você faz uma foto bem feita, com certeza vende. Lógico que vai, tipo assim, desde a hora da montagem dessa coleção. Até o ponto final com a foto, entendeu? Pra pessoa se interessar também. Mas vê o que que você pode estar melhorando. Se você já faz bem feita, cada vez melhor. Sempre você vai conseguir vender, tá? Vou virar aqui e vou mostrar pra vocês o que que vem no kit de maquiagem. Meninos, vou mostrar pra vocês o que que vem no buquê de maquiagem. Ó, vem sabonete feminino. Esse aqui eu não sei o que que é. Pré-maquiagem. Esse aqui deve ser sombra, paleta de sombra. Tem bastante coisa. Ó, mais sombra. Rímel. Vem tudo isso no kit de maquiagem. Aí, as meninas que compraram durante todo mês, até o dia 30, aliás, até sexta-feira, vai estar participando do sorteio. Tem até colar, pulseira, brinco. Bem completo, né? Sem contar com o buquê lindo, ó. Aí, isso aí vai ser do sorteio. Meninas, voltei. Já almocei. Agora eu vou começar a montar as fotos. Como é que eu faço pra poder fazer minhas fotos? Arrumei o cenário ali, já limpei o espaço que eu quero fazer as fotos. É uma parede em branco. E eu gosto de separar os looks que eu vou fotografar antes de eu começar a fazer as fotos. Pra depois eu não ficar perdida sem saber o que que eu vou fazer foto. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu vou começar a fotografar esse aqui laranjado. Laranjado com short saia preto. E vou fotografar naquela maniquinha lá. Porque senão eu vou ter que desmontar aquela lá da frente lá. Como a maioria dos looks é blusa regata, dá pra fazer naquela dali. E vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essas peças aqui, daqui pra cá, ó. Desse verdinho pra cá. É os looks que eu vou fazer foto. Aí eu separo os conjuntinhos que eu vou poder fazer foto hoje. Deixa eu ver como se eu separei aqui. Uma, duas, três, quatro, seis peças. Sete peças ao total. Não, tem mais. Nove. São nove. Tem esses aqui também que eu tenho os conjuntos pra fazer foto. Vou começar a fotografar aqui. E vou mostrar pra vocês como é que vai ficar essas fotos. Eu vou mostrar o primeiro lookzinho. Eu fiz ele com a jaqueta e sem a jaqueta. Depois vocês dão uma conferidinha lá no Instagram da loja que vocês vão ver. Short saia. A blusa laranjada. E com a jaqueta. E tem ele sem a jaqueta também, tá? Depois eu vou deixar as fotos aí pra vocês verem. Olha o que fica interessante. Na hora de fazer a foto, vocês podem ver que o fundo é branco. E eu enquadro somente a peça. Somente o look. Se vocês for lá no Instagram, vocês vão ver. No Instagram, nos stories, não pega o lado de cá, nem nada, nada. Somente o look em si. O que vocês achou? Eu vou passar pro próximo look agora, tá? Meninas, olha esse conjunto que eu montei. É uma saia envelope. Ela tem um trespassado no meio. E um croppedzinho. E a bagunça, nem me fale. Tem três patifadas dessa loja inteira. Ó. Agora tá faltando só mais... Três conjuntinhos pra acabar de tirar todos. Que agora eu vou ter que pegar aquela manequim lá da frente, lá. Que tem os braços, porque as blusas é de manga. Então não dá pra fazer nessa daqui. Aliás, tem mais um desse daí pra fazer. Tem aqui dali ainda. Eu vou fazer nele agora. E depois eu vou trocar os manequins. Meninas, voltei. Gente, eu cansei de fazer foto. Meus braços já tá doendo. Não pode ficar. Tira o manequim. Coloca o manequim. Não, eu já tô com isso aqui tudo vendo já. Ficar levantando o manequim. Então por hoje eu vou encerrar. Não deu pra terminar as fotos. Ainda faltou três looks ainda pra fotografar. Que é o preto com bege. Vou deixar eles pra fazer amanhã. Porque por hoje eu já tô cansado. Meu pai trouxe um café aqui. Meu pai exagera no café, viu? Ó. Eu vou tomar um café agora. E vou arrumar essa bagunça. Porque quando você termina de fazer as fotos, sobra meio monte de trânsito pra arrumar pra todo lado aqui na loja. Ainda bem que agora na parada da tarde, deu uma parada no movimento. Mas na parada da manhã, geralmente as pessoas vêm mais na parada cedo pra fazer foto. Pra alguns, vêm de meio dia pra tarde. Mas hoje, por enquanto, tá até bom o movimento. Entrou gente, olhou outro dia, mas tá ótimo. Aí, gente. Quando você for fazer as fotos de vocês, sempre observa o fundo, como é que tá. Como é que tá a iluminação. Quanto mais a foto mais nítida, mais vai chamar a atenção. Na hora de você compor esses looks, sempre tá observando a cartela de cor. Qual cor que tá combinando. Tá ornando. Fica um look assim bem apresentável. Porque, gente, foto, gente. Agora mesmo. A moça acabou de ligar que quer uma jaqueta. Daqui a pouco eu fotografei ela. Tanto é que eu já separei a dela. Aquela área de outra moça aqui também não vem buscar até agora. E eu tô aproveitando pra fazer foto com ela também. Mas vende super bem. Graças a Deus. Então, gente. Eu vou ter que encerrar esse vídeo por aqui. Porque tem tanta coisa pra mim fazer que, meu Deus do céu. Mas ao longo da semana a gente vai se analisar. Ah, e se Deus quiser essa semana, meu... O uniforme vai chegar. Vou mostrar pra vocês. Então, curiosa pra saber como é que ficou. E se vai entrar também, né? Porque quando foi pra fazer, eu acho que eu tava no peso. E agora eu tô de outro. Qualquer coisa eu vou ter que fazer um regime. Pra cabelo nesse uniforme. Porque é blazer e não tem como modificar. Assim, não tem como aumentar, entendeu? Então, não certo. Porque foi feita as medidas tudinho. Tomara que silva. As blusas é, gola pola. Algumas, as outras social. Também tem SPL. Mas dá certo, se Deus quiser. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou tomar meu café agora. E vou acabar de organizar as peças aqui. Que tá colocando as araras. Acho que eu vou deixar pra amanhã fotografar. Vou deixar no mesmo lugar, entendeu? E só colocar as coisas de volta no lugar. E organizar pra mim poder ir embora pra casa. 5h30 eu tô fechando a loja. Pra mim poder ir. Porque senão fica tarde. E andar de noite não tem jeito, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí perguntas, gente. Eu agora respondo as perguntas de vocês. Então, deixa aí. Qualquer pergunta que vocês tiverem. Gente, e põe a cabeça uma coisa. Não precisa, é... Quando você quer ter uma loja, não é só um ponto físico. Você pode começar a sua loja. Se você tem vontade de começar a sua loja, começa com o que você tem. Da onde você tá. Pode começar até dentro do próprio quarto. Como eu falo pra vocês. Eu bem dizer que comecei dentro do quarto, gente. Porque esse ponto aqui era um quarto do meu pai. Aí tinha o quarto. Primeiro, o dedo da frente. Mas fez a... Minha irmã fez a primeira loja. Depois pegou o segundo quarto. E aí juntou os dois. E fez esse ponto. Então, tipo assim. Não importa o local que você tá. É o que você faz pra você chegar onde você quer chegar. Entendeu? Dedicação, gente. Não tem outra palavra mais melhor pra explicar pra vocês. Muita dedicação naquilo que você faz. Um passo de cada vez. Pesquisando. Analisando. Colocando em prática todo o seu dia. E você tem ótimos resultados. Aqui, graças a Deus. Até uma cliente perguntou. Você vende bem? Vem graças a Deus. Vende super bem. Mas, é... Tipo assim. Não vê os bastidores, né? Então, eu acho assim. Ah, será que dá resultado? Dá, gente. Se vocês começarem a fazer todos os dias, com certeza dá resultado. Ah, depois se vocês quiserem ver as fotos. Entra lá no meu Instagram. Lá nos stores. Tem lá ainda as fotos que eu postei hoje. Tá? Depois eu vou colocar no feed. Mas dá pra vocês verem a que tá no store. Sempre eu deixo na descrição do vídeo. Só você clicar, você vai direto pro Instagram. Tá bom? Beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.